Hoje tem sessão de filmes intitulada a sessão que não houve, que integra a programação do Laboratório de Montagem e Finalização de Filmes Paraibanos. As exibições acontecem hoje, às 19h, no Cine Teatro São José. Quem vai passar mais detalhes é o cineasta Elton Paulino. O Laboratório de Montagem e Finalização de Filmes Paraibanos é um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, que já teve uma primeira edição no ano passado, e aí, entrando em contato com o curso de arte e mídia aqui do UFCG, eles trouxeram essa segunda edição para a Campina Grande. E aí a gente está realizando agora de 31 do 5 a 2 do 6, lá no Cine São José. Ele é voltado especificamente para as pessoas terem contato com essa área que é muito vasta, envolve desenho de som, envolve edição de som e a montagem propriamente dita, mas também para que a gente dê consultoria a realizadores que, porventura, não finalizaram seus filmes por algum motivo, seja estético, seja técnico, assim por diante. terem essa possibilidade de terem, ter uma contribuição e assim finalizar o material. E na sexta-feira a gente tem, às 19 horas, uma sessão chamada A Sessão Que Não Houve, com cinco curtas-metragens que foram adividos do edital, do último edital da lei Aldi Blanc, facultada por Campina Grande, onde que infelizmente a gente teve uma situação chata, que no dia 20 de junho do ano passado, a penúltima sessão que houve da primeira leva de contrapartidas, um filme foi exibido chamado Deus Vult, um documentário de Fabiano Raposo, onde que a Secretaria de Cultura e a própria Prefeitura não gostou do conteúdo do filme, ele tratava especificamente de uma guinada bolsonarista e que envolve a ideologia conservadora na cidade, e simplesmente a sessão subsequente, que seria a última da primeira leva de contrapartidas, foi cancelada. De lá para cá, nada aconteceu, então a gente vai resolver colocar dentro do laboratório desse evento, essa sessão que não houve, daí onde que vem o título da sessão. Fica o convite às 19 horas, no Centro de São José, a gente vai ter a presença dos realizadores, para um debate a posteriori dos filmes, e é aberto para todos os públicos.